Ainda bem que finalmente eu consegui passar daquela fase Agora é só acabar essa fase aqui Tá bom, vai aparecer aquele negocinho Apertei no lugar errado Gente, eu não tô conseguindo acertar, mano Tá, esse é o banquinho, não tenho armas, não tenho nada Não tem problema, eu tô passando de leve pelo menos Agora é o cara mais cabildão, mais sombrio Trago ele pra esse lado, aí eu subo ele aqui Não, não acontece nada Se eu trazer ele aqui, ele vai tá aqui, ele tá de cara ali Mano, é muito difícil essa fase, porque o Jason é muito rápido Tá bom Tá, não entendi esse puzzle também Nossa, esse também tá bom pro cara Talvez eu possa fazer uma coisa aqui atrás, tá? Tem que, de algum modo, eu espantar ele pra mim, mas... Ae... Ae... E agora é só ir pro lado Deixa eu ver se eu tenho alguma arma Acho que eu só tenho essa faquinha Deixa eu ver aquele fundo ali É, só tem aquela faquinha Retorno Aí tem um adolescente bêbado ali É só ir lá Hoje eu vou lá pra você trazer aquele negócio É muito pesado Que ele gosta de ser Agora você pode ter aquele negócio lá E as coisas aqui vão sentar Nossa, tá lá fora, Jason Tá Não sei Esse... Tá, tá um namorado bêbado do lado da namorada ali Super mal, vai Diz o meu que foi do mal Ele só obedeceu a mãe dele Uh Tá, eu assustei ela Aí ela corre pra lá Daí eu vou pra lá também Aí eu corto ele Aí ela vê ele sendo cortado Ela vai se assustar Eu tô com a impressão de que eu tô fazendo isso errado Ah não, daí dá certo Aí chega uma moça Bêbada Vai cortar ela Mano, eu preciso acertar esse negócio aqui Acertei Acertei Nossa, eu explodi ela Agora eu entendi, galera Como é que funciona esse negócio Ah, olha Eu topei mais sangue Quanto mais sangue eu consegui Level 7 de 13 levels Hum, tem só uma moça Já vou vir pra cá Melhor Se eu vim pra cá Aí eu fico com um metro Tá, eu vou vir pra cá Nossa, eu acertei Daqui Ali Deu meio pra cá Daí de cá eu subo lá De lá eu subo cá E eles vão se assustar É verdade Eu tenho que assustá-las Só se eu vim daqui Aqui Não, eu fiz isso, né galera Parece É, eu vim daqui E fui lá direto no X Tá, vamos tentar descobrir esse puzzle aí também Uh, tive uma ideia Calma Mas isso vai funcionar Porque eu já tentei ir pra aquele X e subir Mas eu não tentei ir pra aquele X e descer Ó, eu vi o X e eu desço Daí eu viro aqui Daí eu subo Aqui Boa, aí eu vou lá e vou dar de frente como assim Daí essa já se vai Aí a outra vai vir o assassinato da amiga E vai descer correndo Aí eu desço atrás da outra E a outra vai vir Aí eu mato a outra E vai aparecer uma ali Tá, ele tá recebendo todo o sangue Outra bêbada, meus Jesus Só tem gente bêbada nisso aqui Não tem problema Olha, eu vou pegar ela Fica no meu golpe especial Ué Vai perder pro lado Pra conseguir dar certo Tá, fica preto e branco mesmo Ah, eu só apertei um pouquinho depois Ele errou Um pouco pra mim Eu assumo a minha culpa Mas pelo menos passou de tudo Tá, essa tá muito na cara pra vocês Tá bom Bom, se foi isso Tá muito na cara É isso mesmo Não, mas ele não pode cair na água Não era isso Porque se eu subir pra cima Ele vai pra água Se eu for pro lado Ele vai pra água Vou ver se é isso mesmo É Galera No próximo vídeo Eu te agradeço Tchau